Essa semana nós fizemos um quadro de fotos usando uma janela antiga. Meu esposo e eu sempre vamos à loja de antiguidades e a gente sempre acha tudo muito interessante, mas nunca compramos nada. Então eu lembrei que a gente tinha uma parede vazia na sala de jantar. E quando eu vi essa janela eu pensei, poxa, essa seria a peça ideal para colocar lá na sala se eu fizesse um quadro de fotos da nossa família. Então a primeira coisa que a gente fez foi colocar a janela na parede para ver como ela ia ocupar o espaço que a gente tinha. Como a janela tinha seis espaços, nós selecionamos seis fotos. E escolhemos fazer todas em preto e branco para combinar com a cor neutra da parede. A melhor maneira que nós achamos de colar as fotos no vidro foi usando cola em gotas, porque ela é transparente e já vem pronta como se fosse um adesivo. O maior desafio desse projeto foi fazer com que cada foto ficasse centralizada em cada janelinha. Depois de medir a janelinha e a foto, nós nos demos conta de que tínhamos dois centímetros e meio de cada lado. Então nós cortamos o modelo com essas medidas, dois centímetros e meio do lado e dois centímetros e meio em cima. E assim nós medimos e colamos todas as fotos. Então como vocês podem ver, nós podemos transformar o nosso espaço, a nossa sala de jantar, com um projeto bem simples e barato. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana! Tchau!